A gente tá discorrendo aí essa semana sobre essa questão da violência, né, do feminicídio, né, e a senhora aí tá na defesa, né, da família da Yara Flor, né, realmente é um caso que estarrece, né, todos nós, né, a gente lamenta muito, né, uma menina jovem, bonita, né. Então a minha primeira pergunta, doutora Janaína, é realmente em que pé tá essa investigação, né, ontem eu vi que inclusive saiu, né, um laudo aí de necropsia mostrando novidades do caso, né, em que pé estão as investigações? Muito boa tarde mais uma vez. Pronto, boa tarde a todos. O que se sabe até o momento é, com relação ao laudo, o único laudo que temos ainda, né, concluso é esse mesmo cadavérico, que ele indica a causa dessa morte, né, mas com relação ao que é mais importante, ele é inconclusivo, ou seja, ele não consegue identificar se o disparo que vitimou a adolescente Yara Flor foi de forma acidental ou se de forma intencional. Então a gente aguarda a conclusão dos outros laudos, né, das perícias que foram realizadas no local do fato e também na arma apreendida no dia do crime, para que a polícia possa reunir esses elementos e concluir, portanto, as investigações que inclusive estão em curso ainda. Eduardo Dias. Doutora Janaína, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu queria abordar sobre a relação de toda a publicidade que está sendo dada ao caso. Claro, é importante a gente falar da questão do feminicídio, é um crime de ódio, querendo ou não, também, porque fala da etnia cigana, apesar de ser um crime possivelmente, né, supostamente cometido por um outro, uma outra pessoa cigana, mas eu queria te perguntar em relação à orientação que a senhora está dando à família da menina, da Yara, em relação às acusações que têm surgido, os rumores sobre o pai dela estar oferecendo uma quantia de recompensa para poder identificar e encontrar o local para onde o suspeito fugiu. Vocês têm dado alguma orientação? Eu sei que ele está dando algumas entrevistas também, em alguns veículos, inclusive ele falou até com a gente hoje, de manhã, mas qual é a orientação que vocês estão dando para ele? Bem, com relação a essa recompensa, Eduardo, ele nega, tá, ele diz que nunca ofereceu recompensa alguma para que alguém informasse onde os possíveis, os supostos autores, né, desse fato estivessem. Ele informa, inclusive, em esfera policial, ele, no seu depoimento, ele falou que se reunisse todos os recursos entre a família dele, ele nem dispõe desse valor de 300 mil, então, com relação a isso, ele nega. Com relação a alguns áudios que, no dia do fato, no momento de dor, de desespero, ele mandou, áudios ameaçadores, ele também já se retratou, informou que aquilo foi no momento de desespero, por não entender o que que estava acontecendo e algo que justificasse a morte da filha, né, então, a orientação, bem nesse sentido, que ele se explicasse com relação aos áudios e esclarecesse com relação a essa suposta recompensa que ele estaria aí oferecendo, mas ele nega e, inclusive, falou isso publicamente e também em seu depoimento na delegacia. Tá aí, tá aí, pra você que tá chegando, estamos ao vivo aqui, conversando com a doutora Janaína Panhossi, advogada aí do caso da cigana Riara, né. Doutora, eu tô vendo muitas manifestações aí divergentes na internet, né, muito preconceito em relação à cultura cigana também, né, vocês estão estudando alguma ação contra essas pessoas que estão postando bobagens na internet, né, cometendo crimes, como é que tá esse monitoramento aí de vocês a respeito desse assunto? É, a gente entende que é um tema que criou, gerou muita repercussão, né, o que é compreensível, as pessoas hoje opinam muito, né, a internet, inclusive, proporciona isso, mas o nosso foco, o nosso objetivo, e é esse, inclusive, no momento, o trabalho da defesa da família da Iara Flor, é acompanhar realmente, de forma muito serena, mas também muito atenta às investigações, né, o nosso objetivo é que o fato seja elucidado e que, uma vez que comprovada a intenção de matar realmente, como a família sustenta essa tese, né, que esses responsáveis sejam punidos, né, a gente tá atento ao caso, é um caso que merece realmente toda a atenção, principalmente pelo foco, né, trata-se de uma mulher que foi assassinada dentro da sua própria casa, o que não se pode mais admitir, em hipótese alguma, esse tipo de violência é um rolar onde a gente tem que se sentir acolhido, protegido, não foi o que aconteceu no caso da Iara Flor. Então, o nosso trabalho tem sido, basicamente, acompanhar essas investigações e a gente confia nas autoridades que estão aí em busca da apuração do fato, né, e a consequente responsabilização, tanto do autor do crime, quanto dos partícipes. É, há muitos questionamentos, né, a respeito de uma eventual penalidade, né, pra esse rapaz aí, né, porque os dois eram menores de idade, né, ele tem 14 anos, né, em se confirmando que ele é culpado, né, desse crime, né, quais seriam as penalidades que ele poderia sofrer? Ele pode ser preso, né, ou ele vai ser solto com 18 anos, fica internado, né, como é que a justiça brasileira trata esse caso? Existe a responsabilização, né, para os menores infratores, a gente sabe que depende, é claro, da conclusão dessas investigações, do que vai ser apurado, de qual foi, de fato, a conduta dele, mas nós sabemos que, para menores infratores, existe sim a responsabilização, né, não pelo Código Penal, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e o que vai ser, de fato, aplicado, cabe ao julgador, naquele momento, o que precisa, primeiro, é ser apurado qual foi a participação desse menor neste crime. Mas não... Pode continuar, pode concluir. Mas não há o que se falar, por exemplo, em impunidade, como vem sendo, né, comentado muito na internet, ah, não vai acontecer nada porque esse menor, porque ele é menor, não é bem assim que funciona, mas dependemos, como eu disse, da apuração dos fatos, né, a gente precisa dessa conclusão, dessas investigações. É porque também há muita discussão na internet, né, sobre quando o menor infrator completa 18 anos, ele sai livre, né, inclusive tem uma questão de direito ao esquecimento, né, inclusive isso até em algumas ações, né, que o BN News publicou algumas notas, né, veio questionamento de advogado questionando isso, porque menores infratores têm direito ao esquecimento, né, como é que funciona, caso ele seja preso, né, eventualmente, apreendido, né, que se fala, quando ele completar 18 anos, ele tá livre de qualquer tipo de penalidade? Aí depende do que vai ser aplicado pra ele, né, de que como que vai ser aplicada essa punição, caso venha a ser comprovado que ele agiu com dolo, enfim. Então, eu não posso te falar, te precisar se isso vai acontecer até os 18, se vai ser por um período de um ano, de dois anos, entendeu? É muito relativo como que vai ser, como que vai funcionar essa penalização, essa responsabilização desse menor. Entendi. Tá ótimo, tá ótimo, doutora Janaína Panhozzi, a gente vai continuar aqui acompanhando, né, quais serão os próximos passos agora? Não tem nenhuma novidade sobre isso, né, além do novo laudo, né, o laudo que foi divulgado ontem, né, de necropsia, né, tem alguma novidade a ser anunciada? As buscas continuam? Há uma notícia aí que eu até li, de que ele teria ido pra Minas Gerais, tem alguma novidade em relação a isso? A polícia já identificou alguns lugares por onde a família passou, juntamente com o menor, que é o principal suspeito, né, e eles estão em diligências, estão em investigações, tanto para apurar, quanto para localizar esta família, né. Então, por enquanto, o que a gente aguarda é a conclusão das outras perícias, né, os outros laudos que estão aí para que, para sair, e a partir daí, juntamente com os elementos que já foram fornecidos, os depoimentos que já foram prestados, para que as autoridades, então, deem uma resposta, que eu acredito que o Brasil inteiro espera, né, do que de fato aconteceu, e se restou comprovada a responsabilidade dessas pessoas. Entendi. Doutora Janaína, eu ainda estou vendo aqui uns questionamentos também na internet sobre a legalidade aqui do casamento entre pessoas de 14 anos, né, os dois tinham 14 anos, né. Como é que funciona a legislação disso, nesse caso, isso é permitido, não é, ou fica a critério da cultura de cada um? Não, a legislação autoriza o casamento entre menores a partir dos 16 anos. Abaixo disso, não é permitido, é vedado por lei. Ocorre que, no caso dos ciganos, esse casamento, ele não é de forma oficial, é um culto religioso, ou seja, eles não casam no civil, né, então, uma vez que é autorizado pelos pais, no caso específico da Iara, foi, inclusive, realizado pelo bispo, aqui da nossa região, né, que é o líder, é o líder da Igreja Católica, mas é uma questão cultural e acontece somente de forma religiosa. não acontece de forma oficial. Caso fosse assim, não seria válido, né, por assim dizer.